Vou convidar o iHundle Ah, cadê o iHundle Ah, esse iHundle tá tirando com a minha cara Não é possível Ah, o Power Guida entrou O iHundle fica pra próxima Bora, 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 bora Bora, 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 bora Tome, toma, toma, toma Tome, toma, toma Tome, toma, toma, toma Ah, Rafa, vinte, né, aqui, ó Nada do céu Isso é que eu só vou ensinar hoje, rapazes, agora. Tem um outro cara aqui, né? Tem um outro cara aqui, né? Não, eu não duvido que ele faça. Eu vou brigar com você, porque é o único que eu tenho comunicação, velho. Morreu? Não. O cara é do meu lado. Aperou com o homem, né? Não, parou. Nossa, outro carro vindo. Meu Deus do céu. Não. O cara é do meu lado. O cara é do meu lado. O cara é do meu lado. Como é que ele está? Viu lá. O cara é do meu lado. O cara é do meu lado. Só as moleque escutam. E aí 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 A restarão restar aqui e Mc Donald está pode rodar E aí E aí e aí e aí e aí E aí O bravante, velho. Por favor. Pega, pega. Ativei. Vou ajudar o disão, hein, mano. Pega o outro carro, vocês aí. Tem mais um 4, velho. Tem mais um 4, velho. Tem mais um 4, velho. Viu, velho. Foi. Matou? Matei, não sei como. Eu matei o outro carro que estava ali. Eu não sei como eu matei. Tem cara me mirando. De onde? Que porra é essa, velho? Ah, tem cara perto de mim ainda. Tem cara perto de mim ainda, velho. Tá em cima. Não, não, não. A gente tá ali, a gente parece que é uma... Nice. Foi tudo. Compra aí, verde. Compra um vante aí. Tem outro vante no lixão, mano. Pega lá. Tem lá na caçada, família. Tem daí, velho. Deve tá ali em cima. Tá tudo aqui, juntinho. O cara é mão de mira. Ah, vocês vêm tudo junto. Tem que abrir ângulo, família, tem que abrir ângulo. Tem um cara dentro do meu galopão, velho. Tem ali. Ai. Matou? Matei um, mas só tem mais. Deus. Que pararam? Que tá acontecendo, velho? Minha arma tá preso. Minha arma tá atirando mó lento, cuta. Pega um contrato aqui na frente, ó. Algum de vocês. Ah não, tem vários caras aqui velho, muita gente aqui. Tenho, 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 tenho. Vou atacar mais pouco que você, mano. Peguei um. Tô de fora, derrubei de fora. Tô colando. Tô com você, tô com você. Sim, isso aqui, ó. Matou? Não. Meu cara, ai. Já traz na frente, olha. Cadê? Atrás do mundo. Tá ruim. Ah, em cima da, em cima da montanha ali, ó. Tô de self-haz. Só dá o cover. Então, eu ativo. Tomei. Esse cara que eu consegui me curar. Tem três também. Mas o curte. O que é isso? 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 O que é isso?